Para aí, moleque! Ô, moleque! Pega o rastrão! Chafinho! Espera! Espera! Caramba! Caramba, garoto! Caramba, garoto! Para! Me larga! Me larga! Valeu, agora me dá-lhe aqui. Só um instante, por favor. A senhora tem certeza disso? Ele roubou minha bolsa. Solta o garoto. Você quer que eu te prenda também? Todos nós já estamos presos neste sistema social. Como é que é? Ô, Chafinho, cadeia não é bom, não. Vai por mim. Larga ele, vai. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Não o perdoado. Ele tem a idade para ser seu neto, não tem? Deixa pra lá. Como é que é, senhora? Desculpa. Obrigado. Vai me dizer que a senhora caiu nessa? Isso aí é vagabundo, bandido. Esse outro aí, ó, barbudo. Bó cara de maluco, ó. Boa sorte, meu filho. Só tem maluco. O sonho da honestidade. Tá com fome, garoto? Eu pago. Tchau.